então eu vou aproveitar hoje é já faz depois de meses aqui em são paulo sem chover já faz uma semana que tem chovido né então aquela chuva de um frio danado um vento faz uma semana o solo estava bem seco seco né e agora vai começar a brotar tudo só que com chuva é esses ventos principalmente derruba uma série de coisa né então tem o meu bambuzal vou mostrar aqui caiu aqui eu vou cortar vou aproveitar e levar e aqui esse é meu bambuzal que uso pra fazer estaqueamento bambu já fiz algum vídeo a respeito disso ele é realmente muito útil né dá pra fazer muita coisa com o bambu aí o vento derrubou aqui ó tem dois pés de bambu e bambu é resistente aqui ó aguentou quebrou aqui quebrou ali está aqui no chão eu vou aproveitar e levar ele pra cima que uso para outras coisas também né então bambu uma coisa assim aqui não sabe isso aqui é uma coisa perigosa né ela tombou tá aqui envergado então bambu é igual uma mola né então se a gente está distraída uma pessoa não sabe e corta aqui tá com a cabeça em cima isso aqui racha vem na sua cara ou aqui né se eu corte aqui ele vem pra cá então quando bambu está envergado a gente vai cortar tem que tomar um pouquinho de cuidado Vamos lá. Vamos lá.